Minha gente de todo o Brasil, já cá temos que já cá cheguemos. Vamos começar mais um programa, eu de cá, você de lá, pela Nacional de Brasília, para todo o Brasil. É claro, com a mesma alegria e disposição de todos os dias. Aliás, de todos os dias, não é? De todas as noites, né? Hoje nós estamos aproveitando, abrindo o programa com a plateia muito bonita que estava assistindo o programa do Luciano Barroso. E vamos ficar com vocês até a meia-noite e hoje tem o nosso correio sentimental. Vamos abrir o programa de hoje com o poema, que é uma colaboração do nosso querido ouvinte Brás, aparecido da cidade de Paraisópolis, lá em Minas Gerais. Obrigado, Brás. Meu amigo cidadão, peço que preste atenção, eu agora vou falar. Do meu tempo de roceiro, do meu sertão brasileiro, ai que saudade me dá. Eu me lembro lá da roça, recordo minha palhoça e também do arraiar. Eu me lembro com saudade que jamais irá voltar. Eu me lembro do ranchinho, do cantar dos passarinhos que gorjeiam lá na mata. Era mesmo uma beleza, o encanto da natureza e o meu rancho da cascada. Eu me lembro, meu amigo, me lembro comovido daquele sertão querido que eu deixei lá bem distante. Eu me lembro da boiada e do repique do berrante. E quando amanhecia do meu ranchinho, eu saía e seguia pro roçado. Junto com meus camaradas, eu trabalhava na inchada, bem tranquilo, sossegado. Meu sertão era tão belo, me lembro do meu castelo, da vontade de chorar. Lá eu tinha tranquilidade, hoje a amalvada saudade não me deixa sossegar. Há muito tempo passado, eu deixei o povoado, terra da minha lembrança. Abandonei meu ranchinho e seguindo pro caminho, pra cá eu vim de mudança. Hoje eu moro na cidade, mas sinto muita saudade, aqui não acostumo não. Vou despedir do meu povo e quero voltar de novo pro meu querido sertão. Abandonei meu ranchinho e seguindo pra cá eu vim de mudança.